Vitória, Vitória, Jardim Três cruzes foram levantadas No monte chamado Caveira Um inocente foi condenado Sem nenhuma compaixão Uma coroa de espinhos Em sua fronte foi colocado Pés e mãos foram cravados Na cruz Quanta agonia Jesus ali passou por você e por mim Tudo suportou Com seu rosto desfigurado Como um cordeiro sofreu calado Tudo por amor Eram três horas da tarde Quando Jesus expirou O sol escureceu O véu do templo se rasgou A terra tremeu A natureza chorou E Jesus seu Espírito ao Pai Entregou Quanta agonia Quanta agonia Jesus ali Jesus ali passou por você e por mim Tudo suportou Jesus ali passou por você e por mim Tudo suportou Foi na cruz do templo se rasgou Meu mestre foi sepulado. Mas ao terceiro dia, algo tremendo aconteceu. Sim, aconteceu. O túmulo se abriu. O túmulo se abriu. E Jesus, 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 Ele reviveu, aleluia. Jesus reviveu. Jesus reviveu. Ao terceiro dia, a morte Ele venceu. Jesus reviveu. Jesus reviveu. Pra nossa vitória, a morte venceu. Jesus reviveu. Jesus reviveu. Pra nossa vitória, a morte venceu. Jesus reviveu. Jesus reviveu. Pra nossa vitória, a morte venceu. A morte venceu. A morte venceu. A morte venceu. Obrigado.